Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no RaduTV. Faz muito tempo, né, pessoal? Desde o último vídeo, então, total culpa minha, né? A vida foi tomando alguns rumos diferentes, né? E nem sempre a gente consegue estar aqui trazendo conteúdo pra vocês. O que eu posso prometer pra vocês é que sempre que eu tiver alguma disponibilidade eu vou estar tentando gravar algo aqui e compartilhar com vocês, né? Muito obrigado a todos vocês aqui por assistir, inclusive a pessoas novas que entraram aí depois de que eu já tinha parado de trazer o vídeo de maneira sistemática, né? No vídeo de hoje a gente vai ver aqui uma das maneiras que a gente pode usar pra fazer uma tela de seleção de personagens ao estilo daquelas seleções de personagens de jogos de luto e etc. Eu vou, como sempre, compartilhar o link aqui na descrição, né? Vou deixar o link pro GitHub pra vocês baixarem os arquivos, poderem modificar e estudar também por conta. E eu vou mostrar aqui como foi organizado o código também. Então, se você tem interesse e quer conhecer a maneira que eu usei pra fazer, vem com a gente. Então tá, pessoal, nós estamos aqui no Godot, né? Eu fiz um projetinho que é chamado Multifighter, que é onde eu implementei aqui essa tela de seleção de personagens. Então, eu vou mostrar pra vocês como a tela tá funcionando e o que eu usei pra implementar ela. e depois eu vou mostrar por dentro ali o funcionamento. Então, eu vou dar um play aqui. Qual é a ideia do jogo, pessoal? É um jogo que você pode jogar multiplayer. Então, o primeiro jogador, ele cria a instância do jogo e os demais entram naquela instância no servidor. Eu já mostrei isso num vídeo aqui do canal, como é que a gente faz um jogo multiplayer. Eu vou deixar o link na descrição. Mas também eu dei uma modificada, vocês podem acessar esse link aqui que vai ficar na descrição também, que tem no GitHub, pra vocês tirarem as dúvidas, etc. Então, aqui a gente tem os personagens, né? Eu escolhi bem aleatoriamente, né? Dwight, FaceTroll, PeptorProg, Enfim, Fire, Main, ScreenVlog. E eu vou mostrar pra vocês como, aonde está definido, né? Esses personagens, assim, e qual é o, qual é a origem desses dados. Pra vocês verem como vocês podem alterar também e podem adicionar esses personagens próprios. Beleza? Então, eu tô aqui no GitHub, que eu falei pra vocês, né? Aqui tem todos os arquivos. Ainda vou botar um leme mais decente, que fica explicando um pouco mais sobre o projeto. Mas, eu entrei mais aqui pra poder mostrar pra vocês os arquivos. Então, a gente carrega os dados deste arquivo chamado playerselect.json. E os dados estão assim, ó. Tem o nome do avatar, o caminho pro sprite sheet e também o caminho pro avatar. O que é o sprite sheet? Cada vez que a gente seleciona um personagem, a gente vai ter que mudar o sprite sheet dele no jogo. Então, a gente já prevê aqui que toda vez que a gente selecionar, a gente vai informar pro jogo, ó, o sprite sheet que a gente tá usando é este, não o outro. Beleza? Então, vamos pra prática aqui. Eu vou mostrar pra vocês como isso está funcionando. Certo? Estamos aqui na nossa telinha de seleção de personagem. A gente seleciona um personagem qualquer. E você vê que ele já vem selecionado aqui. O nome já vem preenchido. A gente pode adicionar um outro nome se a gente quiser. Mas o nome já vem preenchido. E eu vou mostrar como a gente faz essa mágica acontecer. Beleza? Certo. Então, aqui a gente tem a organização do projeto. Organizei em avatars. Data é onde ele pega o JSON. As fontes são os textos. E o que nos interessa agora, primeiramente, é a cena. A gente vai pegar a cena aqui do player select. Que é essa cena aqui. E a gente vai nos interessar também Ver o script que faz o carregamento do personagem. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem na nossa cena? A gente tem este carinha aqui. Que é um sprite. Um arquivo de tipo sprite. A gente tem o título. A gente tem... A gente carrega este player select choice. O que é esse player select choice? É onde a gente vai adicionar as carinhas nos nossos avatares. Ele vai ser importante para a gente. Por isso que a gente vai abrir ele. E dentro do nosso player select choice, a gente tem o player list. O que é o player list? O player list é um node 2D onde a gente vai anexando de maneira dinâmica os nossos personagens. Beleza? Vamos entrar aqui no arquivo do player select choice. E a gente vai ver umas coisas interessantes aqui. Parece muito complicado, mas vocês vão ver que é bem simples. Beleza? Então vamos nisso. Aqui no nosso player select choice, ou seja, escolhas de seleção de player. A gente tem o player list que eu falei. A gente tem esse twin. Esse twin a gente está usando para deixar a passagem de um personagem para outro de uma maneira mais suave, certo? Então o que a gente faz? Primeiro a gente define a posição inicial da nossa lista. A gente vai deslocando a nossa lista para a esquerda e para a direita de acordo com o que a gente vai selecionar. A gente tem esse carinha, esse método que a gente criou, que se chama GetAvatars. O que faz GetAvatars? É um bom momento para a gente ir atrás disso. Ele vai atrás do... Entra no arquivo global lá, que eu já ensinei como fazer os arquivos globais. Vou deixar aqui no card, mas só para vocês relembrarem. A gente pode botar aqui no autoload e a gente pode carregar arquivos antes de carregar o nosso programa, certo? Então ele vai carregar esse script global lá e vai chamar o método loadPlayers, certo? Então vamos botar aqui, vamos abrir aqui para a gente ver como é que é esse método loadPlayers. O que faz o loadPlayers? O loadPlayers é nada mais fácil do que carregar aquele JSON que a gente viu ali, ele carrega esse arquivo. O que ele faz, ele cria uma instância de file, que é a classe do Godot que é feita para lidar com arquivos. E ele carrega no módulo, no módulo não, desculpa, no módulo leitura, o nosso PlayerSelect que está dentro dele. Outra coisa que ele faz, ele usa esse parse JSON para já retornar o nosso dado com o formato JSON. O formato JSON, como a gente já tinha falado antes, é JavaScript Object Notation, que é um formato universal que a gente usa para arregamento de dados, manipulação de dados, é usado bastante em base de dados não relacionais. Isso aí é um tema para uma outra conversa. E ele retorna o nosso dado, o loadPlayers faz isso, lá no nosso PlayerSelect que a gente faz, a gente seta a nossa lista de avatars com aquela lista de players que a gente tem aqui. Então, agora a gente tem o nosso avatar list preenchido, certo? A gente define o tamanho do nosso vetor, né? Para a gente calcular como vai ser o deslocamento desse nosso avatar, né? A gente define aqui em 200 o nosso vetorzinho lá de posição. E a posição da... A posição dele, a posição 200, vezes o item que a gente está iterando, né? Que a gente vai iterar a nossa lista de avatars. Cada... Cada vez que a gente iterar, a gente vai pegar o nosso PlayerSelect Avatar, que é a nossa caixinha, né? Que é esse arquivo... Desculpa... Que é este arquivo aqui, ó... Essa cena... PlayerSelect Avatar... Basicamente esta cena aqui, né? Onde a gente tem... Qual é o nosso... A gente tem um... Um... Um Kinect Body, que a gente usa para... Para... Colidir... Com o nosso selecionador... Então a gente vai... Vamos ver se a gente sabe qual é o personagem que é selecionado... E... A gente tem o nosso Head Box e tal... E aqui é onde... O nosso quadrado... Para a gente definir... A gente definir o tamanho da nossa caixa. Esse quadrado, na verdade, a gente... Eu estava usando ele antes de a gente ter o Sprite aqui. E finalmente a gente tem o Sprite, que é o que a gente vai preenchendo com... O valor retornado... Lá do nosso... Na nossa lista de jogadores. Beleza? Então voltamos lá para o nosso script, tá? Então o que a gente faz? A gente instancia... O nosso... Símbolo Avatar... A gente... Dá um SetAvatardeira... Neste Avatar... Ou seja... Vamos entrar lá que vocês vão entender aqui... Quer dizer... Ele vai definir... Vai dizer que o nosso... Nosso Avatar... Selecionado... É aquele que a gente setou... Né? Aqui... Bem simples... De maneira bem... Bem simples... E... Vai dar um nome... Né? Esse nome é importante... Porque... Cada... Objeto dentro do Godot tem um nome único... Então... É interessante que a gente crie um nome que a gente consiga controlar e referenciar ele depois... A gente pega o nosso... A gente tá pegando o nosso... O nosso retângulo e botando uma cor... É... Aleatória... Eu fiz isso antes de a gente botar o nosso... O nosso Sprite... Então... Se não carregar um Sprite ele vai carregar o retângulo com uma cor... Aleatória... E a gente adiciona... Na nossa PlayerList... O nosso Avatar... Basicamente é isso que ele faz... Essa é a primeira parte que a gente tá carregando... As nossas imagens dentro dos avatares... Isso dentro do PlayerSelectChoice.gd... E... Aqui... No nosso Process... Que é onde a gente tá processando... O... O Process é o nosso loop infinito, né? A gente fica processando... A cada... Ciclo de máquina... Aqui... Nossa Delta... Que não deixa... Nós mentir... Sozinho... Então... O que a gente tá dizendo? Se a gente... Aperta o botão da direita... Ele vai... Puxar a nossa lista... Um pouquinho mais pra esquerda... Pra dar aquela sensação de que a gente tá indo pra direita... E se a gente aperta o nosso botão da esquerda... Ele vai puxar a nossa lista um pouquinho mais pra direita... Pra dar a sensação de que a gente tá... Indo pra esquerda... Aí vocês podem se perguntar... Por que a gente tá usando esse Cam Twin aqui? Por que a gente tá fazendo isso? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês... E vocês vão entender na prática isso... Vou dar um play aqui, ó... O que acontece? A gente tem aqui carregado a nossa tela... De... Personagens... Ó... Eu tô apertando várias vezes, ó... Pra esquerda... Várias vezes pra direita... Tá? E ele sempre... Um quadradinho de personagem selecionado... Ele para atrás... De... Um... Para... Para atrás de... Uma das fotos, né? É... Pra que isso fosse possível... A gente tá usando... Este... Recurso... Este... Um... Controle aqui chamado... Can Twin... Beleza? É... Eu vou só... Mostrar uma coisa pra vocês... Se a gente não usasse isso... Eu tive qual o efeito que ia dar... Ó... Vou tirar aqui... E depois eu vou explicar como é que eu implementei isso, né? Ó... Tirei... Não tem mais o... Can Twin... Olha o que que vai acontecer... Ó... Ó... Toda vez... Que eu clico... No... Pra... Pra esquerda ou pra direita... E não é isso que a gente quer... A gente quer que ele só... Seja possível... Rodar o próximo Twin... Quando... A gente quiser que ele rode... E quando é que a gente quer que ele rode? Quando o Twin anterior... Acabou... Então a gente precisa que um Twin... Né? Que essa... Essa interpolação entre... Um lugar e outro... A gente precisa que ela acabe... Antes dele poder rodar novamente... Então por isso que... Toda vez que a gente... Que a gente está fazendo um Twin... A gente seta o Can Twin... Como falso... Pra ele não fazer de novo... E... A gente tem aqui... Ó... Vou mostrar pra vocês... Tem também uma aula... Que eu mostro como é que funciona... Os sinais, né? Mas... Vamos relembrar aqui... Porque não tem... Feito muito tempo... A gente tem um sinal aqui... Que é... TwinAllComplete... Que é... É o seguinte... A gente pode rodar um método... Toda vez que esse sinal... For emitido... E esse sinal é emitido... Toda vez que o Twin... Para de... Ele termina... Toda vez que o Twin termina... Então... Toda vez que o Twin termina... A gente... Libera... A gente... A gente... Seta esse Can Twin... Como True... Beleza? E basicamente é isso... Certo? Aí tem só mais uma outra partezinha... Que eu vou... Compartilhar aqui com vocês... Que é o seguinte... Como que a gente sabe qual personagem está selecionado? É agora que é o... Pulo do gato... Beleza? Então a gente vem aqui... Nosso Player Select... Certo? E... O que que a gente tem aqui? A gente tem... Area... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Aqui ó... Select Area... Aqui ó... Selected Area... Que ele tem um sinal... Que ele emite... Toda vez que... Um Body entra nele... Certo? E que que é o Body pra gente? É a nossa... É o nosso... O nosso... A nossa fotinho carregada lá... Então toda vez que um Body entra nesse... Quadradinho que a gente tem aqui... Ele dispara esse sinal... E esse sinal... Ele dá um... Ele... Ele pega... O pai daquele... Daquele Body... Que é onde tá... O... Os dados dele né? Porque o que colide aqui... Se vocês forem ver... O que colide... É o... O que colide... Esse Body aqui... Ele... Ele vai até... Até o Player Select... Pega esse Avatar Data... Que foi setado... Que... Foi setado lá... Quando... Eu... Selecionei né? E seta... Os dados... Do jogador global... Como sendo aquele Player Data... Beleza? E aí ele faz mais... Ele... Vem aqui... O nome... Vem aqui... Nesse... Player Name... Que a gente tem aqui... Que é um... Label... E... Ele seta o nome... Como sendo... O Player Data... Por isso toda vez... A gente... Quando a gente troca... De personagem... Ele faz... Ele seta os dados... Daquele personagem... De maneira global... Para que a gente possa... Usar ele depois... E... Ele seta o nome... Do jogador... Ali embaixo da fotinha... Por isso que dá aquele efeito... Bem legal... Que é... Que apareceu o nome... Do personagem selecionado... Beleza gente? E é isso aí pessoal... Muito obrigado a todos vocês aí... Que assistiram esse vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Não esqueça de deixar seu like... Não esqueça de compartilhar... Com os amigos... Com alguém que você... Acha que... Possa estar... Precisando deste conhecimento... E... Nos vemos na próxima... Valeu... Um beijo... Tchau tchau...